Eita moço Mulher que seja mesmo um colosso Que só de um osso faço um bom jantar Economite, sem ter dinheiro Jogue no grupo e acerte no milhar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Mulher que seja mesmo um colosso Que só de um osso faça um bom jantar Economite, sem ter dinheiro Jogue no grupo e acerte no milhar Eita moço, preciso me arrumar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Mulher que seja mesmo um colosso Que só de um osso faça um bom jantar Economite, sem ter dinheiro Jogue no grupo e acerte no milhar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Eita moço, preciso me arrumar Lá me falta, mulher pra eu me casar Lá me falta, mulher pra eu me casar